A cobrança do Lima, o Andrade e o Ailton na barreira, a Pitaragão bate o Lima, a bomba no desvio, olha o perigo, Jorge Veras, gol do Grêmio, Jorge Veras a 1 minuto e 15, no replay você confere, a bomba do Lima bateu na zaga, sobrou para o Jorge Veras e sem pulo botou lá dentro, o lançamento é bom para o Quinta, sai Mazzarotti, olha o Quinta, penalti, o lançamento em profundidade, o Mazzarotti saiu no desespero, você confere no replay, o Quinta passou, foi derrubado pelo goleiro do Grêmio, penalti, 3 minutos e 15, Penalti de Mazzarotti em Quinta, contra Mazzarotti, autoriza Aragão, Andrade bateu, gol do Flamengo, Andrade na cobrança de penalti, aos 4h30, empate o jogo e faz a festa da galera do Maracanã, Corre para alegria o torcedor do Flamengo, tudo igual no Maracanã você viu de novo, Mazzarotti para um lado, para o outro, Andrade, igual a 1 a 1, camisa 6.